E vamos de abertura de caixa, gente, campanha 4, gente, quem aí aproveitou as novidades da campanha 4 da Avon, gente, tinha muitas novidades, gente, e a promoção que eu peguei, gente, no site, vocês têm que conferir. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com a Edina Mar, gente, olha que hoje essa campanha aqui promete, eu até demorei, gente, era pra me ter abrido antes, mas não tive chance, mas eu deixo ela fechadinha porque eu quero abrir juntinho com vocês e vocês vão ver, gente, a novidade que eu peguei bem em conta no site da Avon. Então vamos abrir que eu tô falando demais, tá certo? Gente, sinceramente, o meu estilete sumiu. Achei, gente, uma faca. Então, gente, deixa eu falar pra vocês aqui que essa daqui é a campanha 4, né, já falei pra vocês e o vencimento dela, gente, vai ser no dia 9 de dezembro. Isso, dia 9 de dezembro e o valor dessa caixa aqui, o valor que veio o boleto, gente, veio no valor bem bonzinho, gente, veio no valor de 209 reais e uns quebradinhos, tá certo? Vou deixar aí pra vocês a fotinho. Acredito que vocês não estão muito interessados, né? O interessado mesmo é abrir essa caixa e ver as novidades. Gente, tem muita novidade, vocês têm que conferir, gente. Vamos lá. Gente, agora veio bonitinho, olha aqui, ó. Vei bonitinha, né? Olha aqui, ó. Veio com fitinha aqui, toda bonitinha, olha aqui. Vamos lá ver que eu tô... Ah, meu marido. Ô, bichinha pra enrolar, né? Olha, gente, que coisa mais fofa. Gostei da fitinha. Ah, eu já sei porquê que eles gostaram, gente. Vem um piso aberto aqui, ó. Já vão cuidadosa. Gente, nessas horas eu tô criando uma mosquinha por aqui. Deixa eu abrir rapidinho. Igual criança abrindo presentes. Gente, eu tô fia de ovos, tô. Deixa aí no comentário aí embaixo. Ai, meu Deus. O preço é óbvio que eu usar aqui na Shopping, gente, me amarrei nele. E ainda tô usando bichinho, viu? Porque eu gostei, realmente. Não, eu tenho que abrir essa caixa bonitinha, ó. Olha. Não olhei, gente. Eu não olhei. Vou olhar junto com vocês. Gente, tem uma mosquinha aqui, irritante. Mas, bicha. Bem colada, gente. Uma sacada bem colada, mas não. Não, não vai dar certo. Não, mas eu quero abrir por essa parte. Não vou olhar. Vou olhar junto com vocês. Com uma coitada pra não botar o produto. Essa bichinha aqui vem nojenta, viu, gente? Ui. Não quiser cobre. Uma coitada não dá nem ficar nenhum produto. Tem produto diferente, gente, aqui também. Pronto. Abri. Agora vamos conferir. Vou olhar juntinho com vocês. Tá bom? Vamos lá. Olha. Eu tive esquecido, gente. Eu vi umas vasinhas lindas. Tava barato na promoção. Eu falei, vou comprar pra me amostrar com meus clientes. Vou comprar pra me amostrar com meus inscritos. Então, gente, vamos conferir. Porque eu tinha muita dúvida no tamanho dessas bacinhas. Aí, eu já tô enrolando demais. Mulher, mostra de uma vez. Gente, eu já comprei uma vez isso aqui. Já fiz até um vídeo. Vou deixar aí embaixo na descrição, gente. Eu super amei esse bichinho. Muito fofo. Rapidinho, você paga um suco de laranja. Tava na promoção. Peguei, gente. Peguei. Porque quando tá na promoção, é difícil vir de novo na promoção, né? Então, eu tive que pegar. Olha isso, gente. Olha isso. Tava na promoção. Vou deixar aqui pra vocês verem, tá? Olha que coisa mais linda. Olha o tamanho dessa vasilha, gente. Ela tem aquele material do Tapaué. Da Tapaué, viu? Ela é muito linda. Vou deixar a foto aqui. Olha. Essa daqui, eu não sei se é de 2 litros. Essa grandona. Vou deixar aqui. Quem já tem ela aqui, gente, sabe que essa bichinha é maravilhosa. Veja aqui. Veio bem lacrada. Cheirosinha. Olha aqui, olha. Tava na promoção. Não pude perder tempo. Comprei, gente. Eu acho que tava na promoção por 40 reais, se eu não me engano. Eu acho que era isso mesmo. Tá bom? Tava mais ou menos esse valor. Muito linda. E a cor dela, gente. Como é linda, ó. E não é aquele material que se quebra. Você parece que o Tapaué é próprio pra usar no liquidificador. No microondas, claro que não é aquele material, né? Gente, olha. Muito linda. E, gente, já vou deixar pra revenda, tá bom? Vou deixar pra revenda. Pronto. Entrega. Quem quiser, só dizer aí embaixo. É, Gina, guarda essa bichinha aí pra mim. Tá bom? Vou tá deixando aqui. É, gente. Infelizmente, eu vou dizer pra vocês que o que eu pedi não veio. Que tava na promoção. E o pior é que eu não me entrei no site. Não me entrei e não tem. Eu reservei lá. Gente, era um... Era cremes que tava na promoção. Tava na promoção, reservei logo uns 4 pra mim. Revendei, né? Mas não veio, gente. Não veio. Tá bom? Esse daqui tava na promoção. Esse daqui também tava na promoção. Enfim, não veio meus cremes que eu tanto queria. Desse creme também aqui pra menina, pra criança da Minnie. Certo? Também tava no precinho. Ótimo. Peguei. Gente, olha que coisa mais linda. Também tava na promoção. Peguei. Tava muito... É muito fofa, né? Ah, mas eu não aguento com uma coisa dessa. Vou deixar aqui. Aí, gente, também fiz essa água micelar. Maravilhosa. Também tava na promoção. Peguei. Gente, não veio o creme da menina. Vocês acreditam? Nossa, agora eu fiquei triste, viu? Mas tudo bem, né? Tudo bem. Olha, gente, que eu comprei também. Gente, refrescante, aloe vera e pepino. Imagina se esse bichinho aqui é bom. Com certeza é uma maravilha, viu? Pra pele. Aí, gente, eu comprei três. Certo? Comprei três. Olha aqui, ó. Comprei três também. Tava no processo maravilhoso. Comprei pra revenda, porque eu vendo muito esses cremes, tá certo? E, gente, comprei também esses sabonetes íntimos, gente. Maravilhoso. Também muito bom. Tanto um como o outro. Tem pessoas que gostam muito desse daqui que não tem fragrância, tá? Eu gosto de um verdinho, gente. O verdinho é maravilhoso. E também esse daqui é gostoso. Esse daqui ainda não provei, não. Porque a gente gosta de ficar cheirosa, né? Então... E, gente, fiz também. Tava na promoção. Que é isso aqui? Olha, gente, pra fone de ouvido. É pra você colocar no cabo, pra não correr o risco de quebrar o cabo. Olha o que eu comprei, gente. Tava bonitinho. Tava na promoção. Peguei. E, gente, também os protetores solares também. Tava com um processo muito bom, né? Muito importante que você usa protetor solar. E esse grandão, gente. Olha que coisa mais linda. É o fator 60. Gente, tanto um como o outro é pro rosto, tá certo? Tanto um como o outro é pro rosto. Maravilhoso. Comprei. Tava na promoção. Foi o jeito que eu pegar. E tá aqui, gente, a revista aqui. A revista da... O quê? Já é a campanha 6, olha. É a campanha 6. O protetor solar também tá na promoção. Olha aqui, ó. R$31,00 aqui, ó. Na capinha aqui. Final. R$31,00. Então, gente, eu já vi que essa campanha aqui vai prometer, tá certo? E esse, gente, foi o meu pedido de abertura de caixa da campanha Avon, viu? Gente, olha essa taça. Que coisa linda, olha. Ela aqui tá R$14,00. Levando três, gente. Levando três, tá R$14,00. Que taça linda. A capa aqui também, gente, da Casa Estilo, ó. Tá cheio de bola, né? Tá muito top. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí, tá certo? Eu não ganhei... Migos, olha, eu não ganhei amostras. Sempre vem amostra. Essa vez não veio, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado aí, gente. Eu fico triste porque não veio o que eu esperava. Mas o que fazer, né, gente? Então, quem sabe na próxima dá certo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí, gente. Dá seu joinha, tá certo? Fortalece o canal aí, viu? Curta, comenta, tá bom? E qualquer coisa, gente. Estamos aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar ali respondendo. E eu espero, gente, que vocês tenham gostado. Tá bom, gente? E até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. E tá aqui, gente, a minha comprazinha. Mas pelo menos veio essa daqui que eu tanto queria, né, gente? Essa daqui é linda, maravilhosa. Eu sou apaixonada por um bichinho desse, ó. Então, gente, beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Ah, ah, ah